As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida mas não paga o preço Vai se fuder se entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada Tipo isso que a paz piranha, elas ficam apaixonadas O talento é tudo disfarçado, fuma onca os camarada Avisa, let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na Evo 3, no banco de traça Tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ha Elas quer fuder com nós que é chefe Rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Vai novinha, desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em conta, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida, mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada Estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha Elas fica apaixonado Talento no disfarçado Fuma on com os camarada Avisa let's go, vambora que é revoada Tipo Kevin na Evo 3, no banco de traça Tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho, né mano? Ae novinha, ah Ken é fuder com nós que a chefi rico bem novinho Banca silicone, bab sindaco jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta po tildão e depois senta pro gordinho